E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma lista de 5 músicas de arrochadeira que conquistaram o Brasil. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Pois é gente, hoje eu vou trazer pra vocês aí uma lista de 5 músicas de arrochadeira mais tocada em todo o Brasil. É a parte 1, porque a parte 2 eu vou trazer porque é impossível não trazer a parte 2. Nós sabemos também que quando arrochadeira estava surgindo, várias pessoas falavam que ia ser o gênero passageiro, que não ia fazer muito sucesso e tal. E olha o tamanho que nossa arrochadeira já chegou. Na aventura, parabéns pra você aí por trazer esse gênero pra gente tão bom. Então eu vou trazer pra vocês essas 5 músicas, mas gente, eu vou botar aqui na minha lista, eu espero que vocês compreendam e façam a lista de vocês. Então eu vou trazer aqui os 5 colocados. Mas também, antes de eu trazer os 5 colocados, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês que não são inscritos no meu canal. E pra vocês que são inscritos também. Pra vocês que não são inscritos, que se inscrevessem e ativassem as notificações. Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a arrocha e arrochadeira. E pra vocês que são inscritos e não ativou notificações ainda, eu gostaria que vocês ativassem, porque toda vez que eu postar vídeo, você vai ser lembrado. E não precisa você estar procurando, você vai saber diretamente aqui na barrinha em cima que vai aparecer aqui as notificações do canal Emissões. O canal que fala sobre arrocha e arrochadeira. Então em 5º lugar eu vou trazer a música da Luxúria. No ano de 2014 com Coyote no vocal. Que é a música mais ou menos. Essa música era top demais, eu gostava muito dela. E até hoje eu escuto ainda. Eu também espero que vocês que estão assistindo escutem ainda essa música. Porque a música é boa demais. Então vamos lá. A música Vida Mais Ou Menos da Banda Luxúria. E em 4º lugar ficou a música da Vingadora, cara. Com Thaís aí no vocal, que era a música Paredão Metralhadora. Essa música, quem não ouviu essa música? A música que fez sucesso em todo o Brasil e fora do Brasil. E eu gostava demais também dessa música, cara. E eu resolvi trazer essa música aqui pra vocês. Então vamos lá. A música Metralhadora da Banda Vingadora. E em 3º lugar ficou Neto LX. O gordinho mais gostoso do Brasil. É isso aí galera. Em 3º lugar ficou Neto LX. Com a música Gordinho Gostoso, que em 2015 fez um grande sucesso. E concorreu com uma música do Carnaval. E essa música não poderia ficar de fora dessa lista. Então vamos lá. A música Gordinho Gostoso do Neto LX. Não, não. Antes de eu ir a música, eu gostaria de pedir pra vocês de novo. Sei que é chato, né gente. Mas ajuda demais a gente pra vocês deixarem o like. E se inscrever e ativar notificações. Pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, música Gordinho Gostoso do Neto LX. Em 2º lugar ficou essa música, cara. Que eu gosto demais dessa música. E dessa banda também. Eu acho que não só eu. Todos vocês que assistem meus vídeos gostam dessa banda. Que é a mãe da Rochadeira. Quem, quem? Quarto de Empregada. Eu trouxe a história dela aqui recentemente. Eu vou deixar a história dela aqui na descrição. Pra vocês passarem lá e assistir. Ouça de novo o que eu falei, hein. A história da banda Quarto de Empregada, gente. É a banda Quarto de Empregada que eu trouxe a história dela. E eu espero que vocês assistam. Então eu vou deixar aqui na descrição o link. Pra vocês passarem lá e assistir. E também eu vou deixar no final do vídeo. A história da banda Quarto de Empregada. E é a música Homem-Aranha, cara. Que foi uma música que fez muito sucesso ali nos anos de 2006 pra 2007. E é a banda que conquistou o Brasil, cara. Então vamos lá a essa música Homem-Aranha da banda Quarto de Empregada. E em primeiríssimo lugar, cara. Eu acho que vocês agora vão se emocionar demais. Porque bate uma nostalgia do caramba, velho. Que é a música Não Vale Mais Chorar Por Ele, da banda Bondi do Maluco. Cara, essa música mexeu demais com os corações, viu. Eu confesso que quando eu estava fazendo esse vídeo aqui, cara. Eu me emocionei demais quando eu fui ouvir essa música. Que era uma música do norte-americano Aikon. Que foi uma versão brasileira gravada por Dan Ventura e os meninos do Bondi do Maluco. Eu também vou falar pra vocês que o Bondi do Maluco vai voltar, hein. Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. E eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir. Porque o Bondi do Maluco, com certeza, é uma das maiores bandas do Brasil. E Dan Ventura, cara. É o pai da rochadeira, então. Ele é que sabe aonde mora o sucesso. Se Dan Ventura fazer, é sucesso. Porque o cara tem o gogó de ouro, hein. Tem a mão de ouro e tem o gogó de ouro. Então, Dan Ventura é o gogó de ouro. Porque, cara, Dan Ventura canta demais. O cara é um bom... Cara, Dan Ventura é um artista completo. Então, não poderia ficar de fora essa música. Não vale mais chorar por ele. Então, vamos lá. Ah, uma coisa. Antes de eu ir à música, gostaria de pedir pra vocês novamente. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E outra coisa também. Me siga lá no meu Instagram. Emerson YouTube. Tá aparecendo aqui embaixo na telinha aqui, ó. Porque lá você fica por dentro de todos os lançamentos. E você que quer tirar uma dúvida. Ô, Emerson, onde é que tá aquele cantor e tal? Que dia é que vai ser lançado aquele CD? É só me chamar lá no meu Instagram. Que eu vou tirar essa dúvida pra vocês, ok? Então, vamos lá. Música Não Vale Mais Chorar por Ele, do Bondi do Maluco. Cara, pra falar a verdade, essa música era top, né? Comenta aqui embaixo, fala rápido. Comenta, comenta. Quando terminar de comentar, vai lá e me segue lá no meu Instagram e no seu YouTube. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi a parte 1 que eu vou trazer a parte 2 pra vocês. Mais uma coisa, hein? Agora eu gostaria de ouvir os comentários de cada um de vocês. Que música vocês acham que eu deveria trazer na parte 2? Comenta aí. E esse foi o vídeo de hoje, só pra trazer essa lista pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, é claro, né? E se gostou, dá o like. É nóis, rapaziada. Um abraço e até o próximo vídeo.